É hoje, é daqui a pouco, a partir das 16 horas, Corinthians e Flamengo e é guerra, irmão. Vamos pra cima dos caras. Mas quando se fala que é guerra, vocês sabem em que sentido, né? É de entrar em campo, lutar, brigar no bom sentido. Não o que os corintianos estão pregando, cara. Os caras estão tão desesperados que eu vou trazer pra vocês o que foi falado no programa do Benja, o Domingou. É inacreditável o que esses caras estão apelando, o que eles querem que os jogadores do Corinthians fazem com o do Flamengo. É inadmissível isso. Eu vou trazer pra vocês, pra gente ver essa situação, o que aconteceu lá no programa do Domingou, do Benja, né? Lá da CNN Esportes, inclusive créditos e mais direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês é lá da CNN Esportes. E, cara, porra, pelo amor de Deus, é inadmissível isso. É inadmissível. Eu vou trazer pra vocês essa situação pra gente reagir juntos. Só que antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. Acredita na classificação do Flamengo? Acredita na classificação do Mengão? Então, ó, deixa o like. Se você acredita, deixa o like. O like de vocês ajuda muito aqui no nosso trabalho, no nosso engajamento. Se você também acredita, escreve aqui embaixo nos comentários. Digita aí nos comentários, ó. Eu acredito. Mengão classificado. Vamos pra cima. Digita qualquer coisa aí. Escreve qualquer coisa. Beleza? O comentário de vocês também ajuda muito aqui. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito. Inscreva-se. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Então, vamos lá. Olha só, cara, o absurdo que esses caras lá do Domingo com o Benja falou. O que eles falaram do nosso Flamengo e tem um lá que realmente foi ao extremo. Isso não pode, cara. Não pode acontecer. É sem noção. Pra mim, é sem noção. Vamos acompanhar o que foi dito por esses camaradas lá do programa Domingo com o Benja. E daqui a pouco, essa grande semifinal aí entre Flamengo e Corinthians. Corinthians e Flamengo. E nós vamos acompanhar o que eles falaram agora. Vamos lá? Vamos lá. E o Flamengo vem num ano. É que não é um ano bom, não. Apesar de ter um time maço. O time do Flamengo é bom pra caramba. Mas não tá no papel. Ele não tá igual ao que tá doendo de campo. O momento do Corinthians hoje, por incrível que pareça não é melhor? Cara, depende do que você considera momento. Porque se você for puxar os últimos cinco jogos de cada um no Brasileiro, é igual. Duas vitórias, duas derrotas e um empate. Copa do Brasil, se falar de momento, Copa do Brasil, quanto foi o último jogo? Foi o Mazebo Flamengo. Então, como é que o momento do Corinthians pode ser melhor? E como você falou de ano, não vamos falar de ano. Se for falar do ano do Corinthians... Cara, eu vou dizer um negócio pra vocês. Tô falando sério, cara. Hoje é o dia meio da ressurreição. Não, mas pode ser. Por que não pode ser? Agora, o Corinthians não pode ter apagão como teve contra o Inter e contra o Mestre. E se apagar contra o Flamengo, toma um gol. Se apagar, se fizer contra o Atlético, que fez contra o Furacão, aí toma, aí toma. Se for o time do Atlético, perde. Se jogar como jogou contra o Internacional, tem a possibilidade de fazer um gol. O jogo que o Corinthians fez contra o Internacional foi um amasso. Muito bom. Muito jogaço, aliás. Um dos melhores do campeonato. Um dos melhores do campeonato e o time só empatou porque o treinador começou a mudar, né? Porque o treinador é treinador de time ruim. O Armandias? É, pô. Armandias é fraco? Fraco? Mais fraco do que a salsicha. Você tá maluco. É muito ruim, pô. Mas por quê? Pô, o cara só... Ou ele só sabe jogar com três volantes ou com três zagueiros, pô. Só pra se defender, vai jogar contra o Atlético Paranaense, que não ganhava nove jogos antes do jogo do Corinthians. Ele me coloca três volantes. Aí, espero o time empatar o jogo porque, eu vou te falar, o gol do Memphis, se não é o gol do Memphis, que o Atlético tava melhor, que até aquele minuto o Atlético tava melhor do que o Corinthians. E aí, o gol do Memphis muda o jogo. Então, se for o time contra o Internacional, tem a possibilidade de fazer o gol levar pro Super Bowl até ganhar o jogo. Pra você, é muito elenco pra pouco técnico? Eu acho. É? Acho. Acho. Ele não sabe lidar com isso. Ele não foi contratado pra pegar um time como esse. Ele não sabe lidar com isso. Todo mundo fala, ah, ele salvou o Vasco no passado. Quem salvou o Vasco no passado foi o Santos, pô. Que dentro de casa não ganhou o jogo. O Vasco tava caindo até os 40 minutos do segundo tempo. E aí, o Fortaleza vai e faz o gol no Santos. Não foi a capacidade dele. A capacidade dele é de trabalhar com o time ruim. Ele foi contratado pra manter o time na primeira divisão. O time melhorou. Ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe fazer modificação. Ele não sabe... O campeão forte do Souza, hein? Não, mas ele não sabe mesmo. A gente tava falando. Ele tem que entrar com... Como é que você tem o artilheiro da Neoquímica Arena, que é o Romero, que é o segundo maior artilheiro do time. Aí você vai jogar contra um time que não ganha nove jogos. Você joga com dois atacantes, pô. Toma o chocolate do Atlético Paranaense, depois que faz dois gols. Foi assim com o Internacional. Quando tava ganhando o Internacional, dando o chocolate no Internacional. Aí começa a mudar o time. Aí empata o jogo. Essa é a minha opinião. Acho que ele é um treinador muito fraco pro elenco do Corinthians. Você já entomando no almoço. Eu acho. Fala, beija. Tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Com relação ao Ramon Dias, eu concordo em partes com o Souza. Eu acho que também não é técnico pro Corinthians. Mas essa partida específica contra o Inter, eu achei que quem vacilou ali, Souza, foram os jogadores. O Corinthians não teve a postura que ele teve contra o Flamengo. Por exemplo, você tá com o resultado na mão, independente das trocas que o treinador fez, o elenco do Corinthians no segundo tempo, até pela intensidade que foi aquele jogo, desgastou. E o Corinthians, na reposição de jogadores, ele não tem tanta qualidade assim. Ainda não tem. O elenco do Corinthians foi montado no decorrer do ano, enfim. Ele precisou tirar os jogadores que já estavam cansados e ele tentou optar pela parte defensiva. Ele colocou o Raniel, colocou o Félix Toys. Mas, sinceramente, Souza, pelo elenco do Corinthians, eu acho que faltou maturidade pros jogadores primeiro furarem a bola, como vocês gostam de falar. Sabe? Catimbar o jogo, Gandula mandar a bola murcha pra dentro do campo, a bola ter que voltar pra repor, o Gandula ir embora no decorrer da partida. Você tá defendendo antes do jogo? Claro que eu tô. E se precisa até arrumar uma briga, como arrumaram contra o Flamengo. Contra o Flamengo arrumaram uma briga, aquela briga do Corinthians foi boa. Você concorda também? A torcida tinha que fazer foguetório ontem no hotel do Flamengo? Ah, acho que isso aí não interfere nada, Benjo. Mas eu acho que isso não interfere nada. O jogador, muitas vezes, ali, na hora que tá tendo foguetório, tá na resenha ainda com os caras. Jogador de time grande, Benjamim, o cara vai acordar hoje, meio-dia. Isso aí, pra mim, cara, sinceramente, não interfere em nada. Hoje, a maioria desses hotéis tem vidro blindado, enfim, janela de punido. Sabe quem postou esse vídeo? Marcos Braz. E você quer saber, cara? Vou te falar. Esse foguetório, às vezes, incomoda menos o jogador do que ele ter que passar, por exemplo, a noite concentrado em casa. Porque é filho chorando, a sogra pedindo onde tá o leite. É verdade ou não é, Souza? Quantas vezes aí, concentrado, você fala, pô, o treinador deu um dia de folga, é criança pequena chorando, a mulher enchendo o saco, a sogra que tá em casa. Tem chinelo pra mim? Não, mas não, você discorda. Eu e você que dormia cedo, né? Dormia cedo. Você dormia cedo, vocês eram 26 da manhã. Não, pô. Você em Porto Alegre, você era conhecido lá como o rei da noite. Ah, mas eu tinha 18 anos. A tia Carmen te conhecia pela RG. Como não? Que bonito. Ah, que bonito. Que bonito. Eu nem sei quem é a tia Carmen. Não? Eu era virgem na época do Grêmio ainda. É sério, pô. Eu era virgem, pô. Eu era virgem. Mas o mano tocou num ponto interessante. Eu era virgem. Tirando essa parte de furar a bola, chamar gandula, expulsar gandula, vamos mudar o assunto rápido antes que desse alguém aqui. É sério, pô. Eu era virgem, com 18 anos. É mesmo? É. Não, mas se não tivesse sido jogador também, foi desse jeito. Não tinha foto. Mostra uma foto dele aí, Murilão. Pega uma foto do Michão. Michão, você era muito feio, as mulheres não queriam? Só pode ser, eu era virgem. Você era juveno mesmo, fraco, de pá. Não, eu era bom. Mas tô vendo. Não, mas eu era focado no trabalho, pô. Eu joguei em Porto Alegre, é impossível. Impossível, você com 18 anos, você tá maluco. Você é louco. Aí, tá vendo como eu não menti, beijão? Eu dou um conceito, todo mundo que me liga pra jogar em Porto Alegre me pergunta, onde eu moro? Eu falei, olha, eu vou te indicar outra coisa. Advogado na área familiar. Eu juro, não, agora é verdade. Tem um lugar que eu falo assim, pra minha mulher, tô indo lá, você não vai. Porto Alegre? Não, não vai. Ô, Kleber falou que só dormia lá quando ele tinha que operar. Lembra? Sério? Nosso amigo, o adiador. Ô, Michel, mas esse tipo de foguetão é Michel de Souza. Isso tem alguma incomoda, alguma coisa nada a ver. Cara, vamos dizer assim, atrapalha pra alguma, aqui no Brasil o pessoal já tá meio acostumado. Eu acho nada a ver. Eu acho algo que não vai atrapalhar muito. E às vezes, dependendo, vai falar, pô, os caras já vão meio que já sabendo o que vai rolar, ainda mais vindo do Corinthians. Já vai sabendo. É que nem o Mano falou, vai dar duas horas da manhã, os caras estão jogando pra esse texto, pô. É. O jogador vai dormir às 5 horas da manhã, velho. Nada. Zero. Os caras só estão gastando dinheiro. Mas, ô, deixa eu te falar, essa semana, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, ela tem ido na pressão. Ó, jogaram a história do Souza, do Hugo Souza, olha, não sei se não pagar. Depois, dos vídeos do Corinthians, beneficiado pela arbitragem. Todo mundo faz isso, né? O Flamengo, essa semana, tá fazendo uma baita pressão. Semana passada, foi o Corinthians que fez isso. Com a mudança da data. Semana passada, não. Você achou a mudança? Não, não acho certo. Então, eu tinha que fazer. Não acho certo. Não acho certo, mas, assim, se a gente for falar sobre mudança, a mudança sempre teve no calendário. CBF, eu falo, CBF é o único órgão que prejudica o produto dela, o mesmo produto dela. Só que, assim, se você for ver, por causa das Copas, da Libertadores, tinha que ter mudado. Agora... Mas por que eles divulgaram o calendário, Souza, sabendo da data FIFA? É, essa é a questão. E por que eles rasgaram o regulamento? Porque o regulamento dizia que só o mandante poderia pedir essa alteração. E, no caso do mandante, seriam Vasco e Corinthians. E quem pediu foi o Atlético e o Flamengo. Mas eu... De verdade, de verdade, mano. Eu não achei essa troca que ela beneficiou ou prejudicou ninguém. Eu... Claro, o regulamento foi feito. Era pra ser feito. Essa é a verdade. Pra ser cumprido. Mas o único lugar que não se cumpre é aqui no Brasil. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mais normal. Os caras fazem o calendário assim, ó. Vamos fazer um calendário aí. Vai, faz. Vamos botar esse jogo aqui, né? Mas, Souza, sinceramente, se esse pedido fosse feito somente pelo Atlético Mineiro, você acha que mudaria? Pra mim, não mudaria. A CBF acatou porque ela é a mamãe do Flamengo. Ela adora paparicar um filhinho mimado chamado Flamengo. A frase é forte. Mas é fato. Se fosse o Atlético... Então, eu falo aqui, ó. Se o Atlético Mineiro solicitasse a mudança da data, a CBF daria risada do Atlético Mineiro. Só mudaram porque foi o Flamengo que pediu. Não estou mentindo aonde. Não, não se falar que a CBF é a mamãe do Flamengo. Mas é fato. É uma frase muito forte. Mas é fato. Todo time grande no Brasil já foi favorecido por alguma mudança dessa. É, cara, política de clube com a CBF. Tem hora que é o Palmeiras que é o mais forte, tem hora que é o Corinthians, tem hora que é o Santos, tem hora que é o Fuminense, tem hora que é o Inter. Mas, Nourinho, quando você envolve quatro grandes em uma semifinal de Copa do Brasil, você privilegiar um só, por mais que digam, ah, mas o Atlético também pediu. O Atlético tem peso zero nessa decisão. Peso zero do Atlético Mineiro. E possa ter um peso maior do que o Corinthians hoje na CBF. Mas no passado o Corinthians já teve um peso maior do que o Flamengo na CBF. E é por isso que eu falo que tem que ter peso sim. Esse negócio, Nourinho, de tipo, ah, presidente não ganha nos bastidores? Ganha sim. É claro que ganha. Se o presidente do Corinthians fosse o André Sanches, com todas as divergências que eu tenho com ele, já discuti muito com o André... Vocês não se gostam, né? Não é que não se gostem. Eu não puxo o saco de dirigente, não. Eu quero que eles se ardam no inferno. Eu não estou nem aí. Olha só os sons. Os sons eu não gosto desse tipo de tema. É verdade, mas com relação ao presidente de clube, Benjamin, eu vou elogiar quando eu achar pertinente e vou criticar quando eu achar pertinente. Para mim o André, ele foi o cara revolucionário dentro do Corinthians, transformando o patamar do Corinthians na primeira passagem. A segunda, talvez por ganância, por ego, enfim. Ele prejudicou demais o Corinthians, assim como os seus sucessores que eram da mesma chapa. Mas hoje, repito, se o presidente do Corinthians fosse André Sanches e o presidente do Vasco fosse o Rico Miranda, não teriam mudado a data do jogo. Não, mas o presidente do Corinthians fez o maior carnaval. Falou que ia fazer isso e aquilo. Depois, de repente, ele ficou quieto e não fez mais nada. É igual o Pintcher. O Pintcher, no portão para dentro, ele é um doberman. Aí você abre o portão e faz... Será que ele não achou melhor depois a mudança, por causa do jogo contra o Atlético Paranaense, que era mais importante e tal? Talvez ele tenha ficado caladinho por causa disso. Mas jogou, foi em jogo de palavras, para a torcida. Você acha que o Corinthians ia não entrar em campo? Duvido. Faz zero possibilidade disso. Agora, a diretoria do Flamengo, ontem, ontem, viu, Michelito? Diga. Resolveu soltar um dossiê, ontem, ontem. Na Flá TV, eles produziram um filme mostrando os erros de arbitragem aí a favor do Corinthians. Eles colocaram de outros times para falar que não é só, mas tem aí um pedaço do dossiê. Isso foi feito pelo Steven Spielberg. O Flamengo é muito rico. O Flamengo contratou o Steven Spielberg para fazer o filme, o vídeo e lançar ontem. Vamos ver aí o dossiê. O Benja sempre querendo tirar onda com o Flamengo, não é não? Sempre querendo tirar onda com o Flamengo. Esse vídeo está disponível lá na Flá TV. Esse vídeo que ele fala que é dossiê, etc e tal. É onde o Flamengo expõe, né? O Flamengo fez o certo, fez o vídeo, expôs ali o que realmente já aconteceu a favor do Corinthians contra o Flamengo. A arbitragem prejudicando o Flamengo. O mais engraçado é que eles fazem isso sempre. O próprio Souza falou, ó, vocês fizeram isso no jogo passado, pô. Fizeram isso no jogo passado, pressionaram para um caramba para interferir dentro de campo. Questão de arbitragem, questão de VAR, né? Aí quando o Flamengo vem e faz a mesma coisa, não. É porque é errado. Não pode. Que é isso? Por que é que está fazendo isso? Quer dizer que pimenta dos outros é refresco, não é não? No dos outros é refresco. E o que o Mano falou aí é um absurdo, né? Do absurdo, né? Infelizmente, o Mano pensa que esses tipos de brincadeira... E não é nem brincadeira, ele falou sério, cara. Isso influencia muito, sabe? Porque isso influencia torcedor maluco, que nem torcedor para mim é, bandido. Incentiva bandido, cara mal caráter, maluco da cabeça, e no estádio fazer merda. Ah, o Mano ali, o jornalista tal, falou que é para ir com tudo, para ir com violência, com isso. Então eu vou fazer isso. Cara, não é assim. Futebol é jogado, lambaria é pescado. É por isso que as famílias não vão mais aos estádios, cara. Qual é o maluco? Qual é o pai maluco que vai levar sua filha num jogo desse? Qual é o pai maluco que vai levar sua esposa, seus filhos, num clássico? Num clássico paulista? Ou num clássico carioca? Vimos aí a briga que teve fora do Maracanã, Fla Flu. Aqui sempre teve brigas entre os times daqui. Então, cara, é complicado. É complicadíssimo. Então esse discurso de ódio, esse antijogo, eu não gosto. Eu acho isso errado. O próprio Ben já achou errado essa situação. Os outros ali também acharam errado. Mas enfim, cara, é entrar dentro de campo, cada um jogar o seu futebol e ver quem vai vencer, cara. E ver quem vai ganhar. E ver quem vai se classificar. Essa é a parada. Às vezes as pessoas levam, ah, é guerra pra outro lado. Não é guerra de guerra mesmo, pô. É guerra dentro de campo, de jogar futebol, de ser mais, sabe? Essa é a parada. Agora, ah, tem que furar a bola, tem que arrumar a briga mesmo, como foi o último Flamengo e Corinthians. Tem que ir pra porrada. Cara, isso é errado. Porque querendo ou não, os jogadores brigando dentro de campo incentivam a torcida a brigar na arquibancada. Incentiva a torcida a brigar entre si. Incentiva a torcida a brigar fora do estádio. Chega de violência, gente. Mais responsabilidade, pelo amor de Deus. Mais responsabilidade. Isso é um esporte, isso é pra trazer alegria, diversão. Tem uns que rir, tem outros que choram. Aqueles que choraram hoje, vai rir amanhã. E os que riram amanhã vai chorar depois. Cara, futebol é isso. Futebol é isso. Pelo amor de Deus. Então já comenta aí embaixo. Deixa as opiniões de vocês pro que foi mais este vídeo. Aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.